Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um Minuto. O Ministério da Educação divulgou que o resultado do SISU sairá amanhã. Mais de 814 mil estudantes estão na expectativa pelo resultado da primeira chamada. E a Caixa Econômica Federal creditou nesta segunda-feira o saque emergencial do FGTS para nascidos em março. Quem quiser sacar terá de esperar até 22 de agosto. E falando da Comissão Parlamentar de Inquérito, um dos titulares, o deputado Estadual Wilke Barreto, divulgou que os contratos do Governo do Estado com o Hospital Delfina Aziz também irão passar por investigação. Para mais detalhes de cada assunto, você confere nos links disponíveis abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.